A sinistralidade rodoviária, como sabem, é um flagelo no nosso país. Continuamos no dia a dia a ver aceifarem-se vidas por causa dos acidentes de viação. Todos eles, muitas das vezes, por razões não menos saudáveis em termos do exercício da condução, desde os excessos de velocidade à não observância das regras de trânsito, o desrespeito pelos sinais que se encontram instalados nas vias. E outros fatores que podem ser também do terreno, das vias, que podem não estar em condições ou, induvidamente, sinalizadas e também iluminadas. De qualquer modo, quem domina a máquina é o homem e, por esta razão mesmo, tudo vem, tudo depende do homem. Daí a grande necessidade da educação de todos os condutores, na observância dos princípios que irão levar o exercício da condução de forma saudável e evitando os acidentes de trânsito. Ainda não estamos... Acabamos o primeiro trimestre do ano de 2014 e já o número de mortos é bastante preocupante. Vamos fazer o balanço, naturalmente, que se está apresentado pela Direção Nacional de Viação e Trânsito para termos uma percepção daquilo que são preocupações da sinistralidade rodoviária no nosso país. Por esta razão, chama-se a atenção de toda a sociedade angolana em geral, no sentido de apoiarem todas as ações que vão dar para a redução daquilo que são os resultados da sinistralidade rodoviária em número de mortos e feridos. Para além das consequências materiais, e muito especialmente se chama a atenção que uma grande parte das vítimas dos acidentes de aviação e alguns causadores destes acidentes é uma camada muito jovem da nossa sociedade. É nesta base que o Executivo do país tomou mão sobre este tema e o Conselho Nacional de Viação e Ordonamento de Trânsito presidido, Pessoa Excelência, o Vice-Presidente da República, já está a mobilizar outras forças, outros recursos, para podermos fazer frente a esta situação. O objetivo principal é precisamente a redução das consequências da sinistralidade rodoviária em termos de vidas humanas.